Navegando em mar aberto Sem direção As ondas fortes te balançam O desespero te alcança Anulando toda a reação O vento sopra ao contrário Te afastando mais do cais Você tanto já lutou E a força acabou Nem chorar consegue mais O sol se esconde Na escuridão é bem pior O medo aumenta E você pensa em estar só Quando parece que o mar vai te vencer Deus com consolo vem e fala com você Eu te conheço Vejo sua dor O forte vento desse mar Eu posso acalmar Seu amigo ainda sou Eu te conheço Confia mais em mim Sou eu quem domina o mar A bonança vai chegar Você ainda vai sorrir O sol se esconde Na escuridão é bem pior O medo aumenta O medo aumenta e você pensa em estar só Quando parece que o mar Quando parece que o mar vai te vencer Deus com consolo vem e fala com você Eu te conheço Eu te conheço Vejo sua dor O forte vento desse mar O forte vento desse mar Eu posso acalmar Seu amigo ainda sou Eu te conheço Confia mais em mim Confia mais em mim Sou eu quem domina o mar Sou eu quem domina o mar A bonança vai chegar Você ainda vai sorrir Eu te conheço Confia mais em mim Sou eu quem domina o mar Sou eu quem domina o mar A bonança vai chegar Você ainda vai sorrir Você ainda vai sorrir Você ainda vai sorrir Você ainda vai sorrir Eu nunca็ Mor对 Eu nuncao Eu nuncao Colabore Eu nuncao